Bem-vindos a mais um vídeo do Prespecial. No programa de hoje eu trouxe a segunda edição do Joy Golem, Detetive do Oculto. Essa realidade paralela do Mike Mignola, que é um pouco mais pé no chão, um pouco mais inspirada no noir do que no pop super-heróico, que é o Hellboy. Embora a gente encontre vários paralelos entre os personagens. Bem, esse segundo encadernado vai reunir, na verdade, duas minisséries que foram lançadas entre 2017 e 2018, que é o Exterior Sombrio e a segunda história se chama Carne e Sangue. É uma história em três partes, uma história em duas partes. Lembrando que o Mike Mignola, mesmo já com o Hellboy, o próprio BRPD, ele nunca lançou os seus personagens, os seus títulos como mensais. Como a gente vê Mario, DC, edição número 1, 500 e tanto, ou o que é mais tradicional ser lançado. Ele sempre pensou num formato de minisséries. Minisséries que, se você tomar pelo conjunto da obra, existe uma história grande se desenvolvendo. E aqui a gente vê bastante isso. Existe da primeira minissérie para a segunda, existe um desenvolvimento do personagem, das questões dramáticas. Mas, lendo de uma forma completa, episódica, de certa forma, é possível e você se diverte também. O Joy Golem é um detetive que vive numa Nova York que foi submersa, que está completamente ou está parcialmente submersa. Ela é quase uma Veneza, mas de uma forma mais decrépita do que Veneza e que se passa nos anos 60, finalzinho dos anos 60. E, bem, já falei sobre o personagem, já fiz um breve histórico, porque ele foi criado, as suas primeiras histórias foram lançadas em livro. E esse livro já foi publicado aqui no Brasil. E aí o Mike Minholla, junto com o Christopher Golden, eles resolvem transformar ou dar continuidade a esse personagem no formato de quadrinhos. Esses dois arcos que a gente tem aqui, a arte do Patrick Reynolds, com cores do David Stewart, o primeiro encadernado também é essa mesma equipe criativa. Então a gente vê uma unidade e uma continuidade bastante grande entre uma história e outra. Bem, o que a gente vai acompanhar é que são duas histórias onde o Joy Golem é contratado para investigar casos sobrenaturais. Banal para o personagem. Ele é um detetive sobrenatural que vive nessa Nova York que é parcialmente submersa, como eu disse. Mas esses dois casos, embora eles sejam interessantes, você se envolve. O primeiro, a gente tem uma questão de um grupo cultista ligado aos nazistas que quer acabar com a película entre o nosso universo, ou entre o universo do Joy e um outro universo de deuses antigos, bem cutulescos e tal. E a segunda história é mais uma história de possessão, uma possessão ancestral, um pouco diferente do que a gente está acostumado. Ele vai trabalhar com essa ideia de exorcismo. Lembrando que o Joy Golem, embora ele tenha alguma coisa de sobrenatural, ele não é o Hellboy. Ele não é o Senhor do Inferno que vai trazer a destruição de tudo. E isso te dá uma ideia, um personagem super poderoso, com super força, invulnerável. Não. Ele é uma pessoa mais comum. Ele é um detetive. Ele é um detetive no melhor estilo noir. Olha só a roupa dele. Tudo é muito embasado nisso. O próprio desenho do Patrick Reynolds e as cores do Dave Stewart vai trazer essa ideia da decadência e da melancolia do noir. Um noir pulp, que não é tão para baixo assim. Mas onde o mal está se escondendo nas sombras. Ele existe. Ele está em todo lugar. E a qualquer momento, o detetive ou qualquer pessoa que ande por Nova York pode ser confrontado com essas criaturas fantásticas. Bem, esses dois arcos, como eu disse, essas duas situações que o Joy vai enfrentar, ela é menor perante ao que ele próprio está passando. Bem, ao longo da história, a gente vê esse... Não é segredo para a gente, na verdade, porque está no título. Joy Golem. Mas o personagem, o detetive Joy, ele tem sonhos com um certo Golem que vivia na Croácia, no século XV, 1454, quando ele foi criado. E ele vira esse Golem, ele vira tipo um caçador de criaturas, um caçador de monstros e tal. Bem, não sei se eu estou me adiantando em ter essas... me precipitando em ter essas conclusões, mas é o que a narrativa leva a gente a crer. É que esse... o Joy, na verdade, é esse próprio Golem. Ele tem esses 500, 600 anos de idade, mas que foi por alguma mágica estilo Pinóquio, ele se transformou num garoto de verdade. Um garoto de verdade que tem algumas memórias e um amigo dele, um amigo bem estranho, acaba ajudando ele a esquecer esse passado. O próprio... a própria... esses flashbacks, essa ideia do Golem, são pesadelos que estão incomodando o Joy, que não lembra do seu passado. Mas que, bem, todo o desenvolvimento da história leva a crer, leva o leitor a crer que esse é, na verdade, o passado do próprio personagem. Aí existe esse outro amigo dele, que se faz de amigo, que é um cara velho, que já fala que tem mais de 100 anos, que é o senhor Church. Ele faz um chá misterioso que faz a mente do... ajuda o Joy, mas que, na verdade, está apagando a mente dele. Tem a namorada do Joy que quer que ele se afaste do Church, mas o próprio... esse velhinho bondoso, ele faz questão de... tentar, não matando, mas afastar os dois... os dois... afastar o casal. Porque, no fim, ela está influenciando o namorado a se afastar do Church e, bem, não é bem isso que esse bom velhinho quer. A história vai se desenvolver, ainda tem muito mais pra ser apresentado, Mas o grande... embora exista essa história permeando, né, essa linha narrativa que vai amarrando toda a continuidade do título, dá pra ler algumas... esse encadernado, você não precisa ler o primeiro encadernado, não precisa ler o livro pra se divertir com essa... com esse segundo encadernado, porque são histórias episódicas, como eu disse, com o Joy investigando casos sobrenaturais. Casos sobrenaturais numa pegada fantástica, mas com o pé um pouco mais no chão do que os cascos do Hellboy. Enfim, é isso. Esse foi o Joy Golem, o segundo volume, gostei. Então, bem, quero ver as próximas edições e a gente se vê, então, no próximo episódio. Se vocês leram, gostam ou não gostam, querem saber mais do Mike Minhola ou não, comentem nos comentários, a gente conversa nos comentários. Enquanto isso, me sigam nas redes sociais, tanto no Facebook, quanto no arroba Presto Gaudio, onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas. Tem também um outro Instagram, que é o Viagens do Presto, onde eu falo sobre... Ele é mais esporádico, quando eu viajo eu faço relatos e eu coloco fotos nele. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre algumas... Outros gostos que eu tenho, que eu tenho, principalmente em relação a viagens, entrem nesse Viagens do Presto, que é divertido. Tem bastante material que eu já publiquei. Enfim, sigam também no Fortaleza Quântico, podcast onde eu faço com o Rafael. A gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos. São sempre episódios atemporais, bastante divertidos. Procurem no Spotify, no Encourage. Além disso, tem o link da Amazon. Qualquer compra no link da Amazon ajuda muito o canal. Joy Golem, vocês encontram por lá. Também encontram no site da Mintos, mas pelo site da Amazon vocês me ajudam. Comprando pelo link que está aqui no descritivo. Enfim, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Até mais e bons quadrinhos. Até mais e bons quadrinhos. E aí